A Câmara Municipal de Jatai realizou na noite de ontem mais uma homenagem de título de cidadania. Amigos e familiares estiveram presentes no evento. Desta vez, o homenageado foi o professor e pastor Jurandir Orestes de Menezes. Ele que já vive na cidade há 26 anos, se destacou pelos relevantes serviços prestados à sociedade. O vereador Nilton César fez a leitura do decreto de autoria do vereador Mauro Bento Filho. Para saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto da TIC. Artigo 1º. Concele o título de cidadão de Atenense ao indústria de pastor e professor Jurandir Orestes de Menezes pelo relevante serviço e benefícios prestados a este município. Artigo 2º. Ordova da honraria, hora concedido, se parar em sessão solene realizada pela Câmara Municipal. Logo em seguida, foi entregue a ele o título oficial de cidadão jataiense. O vereador que propôs a homenagem explica o porquê da iniciativa. O pastor Jurandir Orestes de Menezes está em Jatai desde 1988, quando veio para ser capelão do Instituto Samuel Graham. E lá para cá vem desenvolvendo inúmeros trabalhos junto à Igreja Presbiteriana, trabalhos sociais, levando também a questão do Evangelho de Cristo. Enfim, trabalhando com famílias, hoje nós vivemos um momento em que as famílias estão desestruturadas, com as drogas entrando, invadindo, destruindo os lares. E o pastor Jurandir tem sim, no decorrer desses anos, uma larga ficha de serviços prestados à nossa sociedade, especialmente com as nossas famílias, direcionando, norteando essas pessoas para o caminho da verdade de Jesus Cristo. Vereador, é um tipo de homenagem muito bonito que a Câmara presta a pessoas que se destacam na sociedade. Isso, o título de cidadania é uma homenagem que a Câmara de Vereadores faz, e a Câmara é quem representa a população jataiense. Portanto, é uma homenagem, um reconhecimento da própria população jataiense, do serviço que aquela pessoa prestou. E o pastor Jurandir é o homenageado de hoje, reconhecendo tudo aquilo que ele fez pela cidade, pela nossa cidade. Esse tipo de homenagem, vereador, independe da pessoa ser de Jatai ou não? Não, o título de cidadania é feito para uma pessoa que não é de Jatai, não é nascido em Jatai. A partir da outorga desse título, nós estamos reconhecendo essa pessoa como um novo jataiense, ou seja, um novo ilustre jataiense. Amigos de Jurandir Menezes também falaram dele e sobre o merecimento da homenagem. Eu me identifico, mesmo não estando em sala de aula, com o nosso homenageado de Jurandir. Outra coisa que eu me identifico como Jurandir é da profissão de fé. Nós somos irmãos de fé. Ele dentro da missão dele e eu dentro da minha missão. Então é muito importante quando nós assumirmos essa responsabilidade como discípulos missionários. E aqui eu quero parabenizar o autor, honrando essa pessoa merecida, cotidice da mão jataiense, cumprimentando também a sua companheira, a Belina, quase que minha xará, viu a Belina? Quase, mas só tiram o veio e o dedo e vai ser um xará. Que é muito importante, porque hoje nós aprendemos, no passado a gente falava assim, atrás de um grande homem existe sempre uma mulher. Agora nós invertemos a situação, né? São mais de 30 anos dedicados à educação e à sua função de pastor evangélico. Para ele, o título vem a coroar sua dedicação ao longo de todo esse tempo. Eu fico muito agradecido pela iniciativa do meu amigo vereador Mauro Bento, que nós conhecemos há muito tempo. Somos da mesma igreja e ele, acompanhando o meu trabalho lá no Instituto Semelgrã, nesses 26 anos, ele deve ter visto alguma coisa que chegou a esse momento. Que eu fico muito grato, né? É mais comum esse tipo de homenagem acontecer para pessoas que são nascidas na cidade. Acredito que para o senhor seja uma emoção ainda maior. Muito, muito mais sim, eu creio. Porque a gente fez amigos aqui, a família criou aqui, meus filhos formaram aqui, tem profissão, trabalham aqui. Então são muitas coisas que vão juntando para esse momento, que deixa a gente muito feliz. Exercendo a carreira de professor e como pastor, o senhor sempre esteve em contato com as pessoas. Muito, sim. Nós temos feito um trabalho muito de orientação aos jovens, e a gente tem visto resultados muito bons, positivos. O que fica desse momento e dessa noite de hoje? Eu fico a minha gratidão a todos vocês, que faz parte desse momento e que traz para a gente essa simpatia que geralmente, naturalmente, eleva a gente a nossa autoimagem. A gente fica mais feliz ainda. Obrigado. 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 Obrigado.